A Casa Imperial do Brasil convoca todos os monarquistas a comparecerem às manifestações desse 7 de setembro em todo o Brasil. Leve a sua bandeira imperial, faixas e cartazes. Vamos juntos dar um basta a esta república e declarar que a solução é real. Viva a família imperial brasileira, monarquia já!